Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, você melhor se muito amor Caprichando a criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Z 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 Como é falho ser humano Podridão aqui da terra, duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Você melhor se muito amor Caprichando a criação TSS duvidou TSS duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Z 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 E aí DJ Jam É mandrake mandrake na voz GDMT Diretamente é Restante Love Facts É Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor É Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor É Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor É Acredita É Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor É Acredita É Acredita Quando te falarem Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor É Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor É Acredita É 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 Acredita Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Nada é por acaso, eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer planto bem, sem meio, uma boa colheita E se correr com o certo, vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família vem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Nada é por acaso, eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quem planta o bem sem meio, uma boa colheita E se correr com o certo vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Não, não, 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 não vai vir Diretamente Restante Love Pack Restante Love Pack Assista mais de 2 mil canais E mais de 48 mil conteúdos Entre futebol, filmes E séries atualizados diariamente E o que é melhor Sem pagar mensalidades Com a Rednex TV Você terá acesso ilimitado a tudo isso e muito mais Receba o aparelho no conforto De sua casa com frete grátis Com o sistema Rednex já instalado no aparelho Fique livre de mensalidade E curta todos os canais da TV aberta e fechada O Rednex não precisa de antena Nem de instaladores Você só vai precisar de acesso à internet Aí basta conectar a sua TV Ao aparelho e pronto Agora você nunca mais vai perder um jogo Do seu time de coração Com o Rednex Rednex, o melhor do cinema e TV na sua casa É foda E aí DJ GM Que a mandrake, mandrake na foto Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece, hein Meio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com soco e sudo o rosto O vira-lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com soco e sudo o rosto O vira-lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com soco e sudo o rosto O vira-lata, fiz a prata, vira ouro Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece, hein? Veio do fundão da Zona Leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com soco e sudo o rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com soco e sudo o rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com soco e sudo o rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro E eu me sinto orgulhoso Diretamente É foda E aí, DJ GM Que a mantra que mandra aqui na foto Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece hein Veio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure esta nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com o sorriso no rosto Um vira lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com o sorriso no rosto Um vira lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com o sorriso no rosto Um vira lata, fiz a prata, vira ouro Sou pretinho, cabelinho, roladinho Moro logo ali E os vizinhos é povo e tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração Esse merece, hein Veio do fundão da zona leste conquistando tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio e cure essa nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com o sorriso no rosto Um vira lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com o sorriso no rosto Um vira lata, fiz a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo tá com o sorriso no rosto Um vira lata, fiz a prata, vira ouro E eu me sinto orgulhoso Diretamente é Restante Love Fuck É, mano A vida é desse jeito Escolhas Objetivos Metas Basta você querer Basta você enxergar o que tá na sua frente Fecha o ouvido pra muitos, mano Escuta só o que te agrada Escuta só o que te faz bem Tá ligado, mano? Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do si É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derrepete Mata, esmaga da serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derrepete Mata, esmaga da serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do si É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derrepete Mata, esmaga da serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derrepete Mata, esmaga da serpente Quebra o laço do passaringueiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente DJ J DJ J Que o Mandrake na voz É o Mandrake, Mandrake na voz E o DJ J E o DJ J WG Splat Funk lançou Fudeu Dias de luta E dias de glória também Sou maloqueiro de fé Que nunca desiste, amém Graças a papai do céu Quem me concedeu esse dom De caneta várias letras E de espantir o meu som Um salve pra todas quebrada Pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas Que lutam na revolução Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Quem peguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Quem peguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia Diretamente Diretamente É Restante Love Fuck WG Splat Funk lançou Fudeu Dias de luta E dias de glória Também Sou maloqueiro de fé Que nunca desiste, amém Graças a papai do céu Quem me concedeu esse dom De caneta várias letras E de espantir o meu som Um salve pra todas quebrada Pra todos menino bom Meu Deus abençoa as favelas Que lutam na revolução Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia Eu orei Conquistei Aquela que eu queria Tá quitada, tá em dia Tempeguei Batalhei Olha só uma quem diria O menor periferia WG Splat Funk Copiar não Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, fala, fala Adidas no pé Hoje o tempo é rei Os que deu migué Já virou freguês Não sai do meu pé Espera a tua vez Foi com o meu suor Que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias Foi quatro de ponta Cadê as novinha? Cadê os que somam? Me mandaram uma soma Uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam E me vejam com o olho Gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido De qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs Grita mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido De qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs Grita mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fica falar de mim Fala, 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 fala É DJ, do fim aque, da mandrake, mandrake na voz Adidas no pé, hoje o tempo é rei, os que dei o migué Já viro freguês, não sai do meu pé Espera a tua vez Foi com o meu suor que eu conquistei Mano, eu tirei uns dia Foi quatro de ponta Cadê as novinha? Cadê os que somam? Me mandaram maço, uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar só o grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Diretamente Resmante, like, like Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu achei, eu achei, eu achei E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã Agora começa tudo de novo Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofri de amor Eu mando mensagens, você me bloqueia Quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofri de amor Aí toma coragem pra lembrar de mim Pegando da lixeira os erros do passado Eu bem que te avisei, escuta, você é fobinho Cuidado que ela quer seu namorado Eu já vi que você posta stories de aliança Percebi que tá tranquila com a nossa distância Enquanto sobe mais um Fico lembrando de nós Nossas viagens em Cancun Ainda escuto sua voz Alô cupido, fala comigo Você é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Alô cupido, fala comigo Você é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Toda vez é a mesma fita Bloqueia, desbloqueia Tira as fotos do Insta Mas você sabe que você me ama Agora começa tudo de novo Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofri de amor Eu mando mensagens, você me bloqueia E quando posto foto, você nem comenta Fala pras amigas que tu já me superou Depois do segundo copo, tu sofri de amor Aí toma coragem pra lembrar de mim Pegando da lixeira os erros do passado Eu bem que te avisei, me escuta, Zé Pobin Cuidado que elas querem seu namorado Eu já vi que você posta stories de aliança Percebi que tá tranquila com a nossa distância E quando sobe mais um Fico lembrando de nós Nossas viagens em campo Ainda escuto sua voz Alô cupido, fala comigo Cê é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Alô cupido, fala comigo Cê é meu amigo, faço pedido Fala pra ela que deu tempo pra pensar E se eu ligar pra ela é pra desbloquear Diretamente é Restante Love Fuck Segura essa levada, é nós que trouxe DJ GM e o DJ Turma Quer mandrake, mandrake na foto E aí DJ GM Quer mandrake, mandrake na foto DJ Vani Diretamente é Restante Love Fuck Agora eu acordei exposto Já lavei o rosto Olha o dia, tá lindo Tô sem nadar no bolso A semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo Porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo Porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água Quem passou sede comigo De Juju na cara E o cabelinho disfarçado Hoje eu tô na vara Eu sempre ergo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo De Juju na cara Do cabelinho disfarçado Hoje eu tô na vara Sempre ergo pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro e não desisto até dar certo Enquanto o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E seu caminho é devagar Chego também Mil motivos pra sozinha E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E seu caminho é devagar Chego também Mil motivos pra sozinha Vale mais que cem Agora eu acordei exposto Já lavei o rosto Olha o dia tá lindo Tô sem nadar no bolso A semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo Porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo Porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água Quem passou sede comigo De Juju na cara E o cabelinho disfarçado Hoje eu tô na vara Sempre é rico pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo De Juju na cara No cabelinho disfarçado Hoje eu tô na vara Sempre é rico pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E seu caminho é devagar Chego também Mil motivos pra sol Vale mais que cem E quando o sol se vai A lua vem A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é que é rei E seu caminho é devagar Chego também Mil motivos pra sol Vale mais que cem E quando o sol se vai A lua vem Sei quem é que é rei Sei quem é que é rei E se vai Música 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 Música